olá pessoal bem vindos esse vídeo meu nome é Igor Matheus e hoje vou explicar como instalar a ferramenta invite all friends do facebook ou melhor invite all events simples é muito fácil que nem eu tô aqui no navegador google chrome e eu vou pesquisar fazer a pesquisa por esse seguinte carinha aqui ó o invite all for facebook tá e o navegador então como que eu vou fazer isso memorizem bem aqui que é o invite all aí você vai digitar aqui entra no google obviamente e digitar invite all aqui já apareceu tchau eventos facebook para o google chrome então para ficar mais tem algum tem algumas dessas aqui que não que não funcionam tá essas ferramentas são extensões do navegador é funciona como se fosse um plugin aí que você instala tá é muito simples muito fácil é hoje ultimamente na internet e tudo está muito intuitivo é só seguir um passo a passo que você tem tudo na então aqui dentro do facebook ao invite você pode ver que é gratuito funciona ele funciona para quando você cria um evento alguma coisa ele fica com com o ícone aqui aí você entra lá no só no facebook dá um clique ali ele abre a janelinha você simplesmente marca a opção e ele vai selecionando todos os seus amigos tá então simples eu venho aqui um fato interessante é ver os comentários tá os comentários e quem tá utilizando aí essa ferramenta esse e esse e esse plugin aí esse essa extensão tá eu vou muito bom muito bom muito bom muito eficaz da hora bom esse que é o melhor tá então ele é só assim ó se book invite all tá você clica aqui nesse gratuito mas sim confia ele tá instalar ele vai instalar sozinho tá você não precisa baixar não precisa adicionar não precisa entrar em configuração não precisa nada ele faz tudo sozinho lembrando e essa extensão é essa extensão para o google chrome às vezes você está usando mozilla até o internet explorer se você baixar no no essa mesma ferramenta no em outro navegador pode ser que não venha funcionar da forma correta então você tem que instalar então você tem que instalar a ferramenta certa para o navegador certo o que é isso que abriu aqui bom não me interessa muito tá deixa eu fechar então aqui pra mim aparece como adicionado tá aqui tem mais umas outras ó enfim tem um monte de ferramenta interessante aqui e tudo aparentemente me parece que seria gratuito então como tá adicionado ao chrome eu vou fechar aqui posso fechar já essa janela vamos lá conferir vou conferir aqui no meu navegador como é que eu faço para conferir aqui no meu navegador eu venho aqui nessa janelinha aqui onde tem várias setinhas eu entro em configurações aqui computador lento computador um pouquinho demorado dentro de configurações eu tenho uma guia aqui chamada extensões no menu do lado esquerdo você pode ver que a ferramenta aqui pra mim tá ativada é o facebook em virtual é isso aí então tá ok aqui tem mais umas outras são tudo ferramentas que eu sei que eu tô utilizando tá então agora eu entro vou entrar no facebook ok 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 estou dentro do facebook esperando abrir é ótimo agora o que que eu faço eu tenho um eventos eu venho aqui na guia eventos tá ou de repente você no momento que você se inscreveu no evento você já quer convidar as outras pessoas então vamos aqui na guia do lado esquerdo do eventos desculpa a lerdeza do meu computador quando ele tá gravando aí fica muito lento não é culpa minha tá é do computador bom aqui eu tenho esse evento aqui tá é até da minha própria cidade eu vou clicar em em talvez aqui tá só pra gente ter uma ideia de como funciona o esquema aqui aí eu vou aqui em convidar amigos dentro aqui de convidar amigos ó você pode ver que ele tá todo os amigos nem um convidado posso ir marcando um por um um por um por um mas se eu quiser eu venho aqui ó na ferramentinha clico nela e ó espere um momento todos os seus amigos serão selecionados em segundos ó ele tá selecionando todos fantástico né pessoal muito legal e eu até tinha instalado uma outra que ela ficava selecionando de 15 em 15 15 em 15 e puxa vida levei o maior tempão pois que achei essa aqui essa aqui muito interessante mesmo olha como ele é ele tá convidando ele tá convidando convidando então ahn eu vou dar um cancelar tá isso aqui foi só meramente ilustrativo pra pra ver como é que funciona a ferramenta funciona de verdade e vou fechar aqui não vou convidar ninguém de repente eu nem vou nem vou no cama de gato não gosto muito do cama de gato mas então é isso aí fica aqui ó vou até vou mudar em vez de ser invite ao facebook eu vou mudar aqui ó o nome bem certo da ferramenta facebook invite ao esse é o nome certo tá ele fica salvo essa bolinha aqui aí quando você clica lá abre a janelinha ele automaticamente vai selecionando todos os seus amigos então é isso aí eu fico por aqui o nome da ferramenta é facebook invite ao o navegador você põe o nome do navegador lá instala a ferramenta e seja muito feliz então um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau